O que é o presidente da Câmara? Obrigado. A municipalidade de Chico. Como ele falou antes, vamos. Então, quando você wear this, é isso. É isso. A comunicação de gente, ou seja, não se foram oficina, ou seja, para a cidade. Como presente, agradecimento. Cada vez que você vai usar essa roupa, você vai pensar na municipalidade de Chico. Então, quando você está aqui, você pode ver Chico. Então, agora, se o nosso freio, que está Fernando, se você wear isso agora, você não vai saber que ele vem de Chico. O dia que ele vai usar, se não vai dar para reconhecer, ele vai parecer como se está uma pessoa de Chico. Então, esse aqui é um que eu trouxe, e eu tenho que mandar para meu colega. Esse aqui está vindo para o nosso restaurador. Com o meu colega, o meu colega, ele vai precisar. Nos seus ministérios, os nosso Seansellos, ele vai ser agradecido. Ele vai ser agradecido. O Camão Camarões está bem feliz de me mandar isso aqui, um milímetro e uma salvação. Obrigado. O senhor presidente está... Zé Cocó vai lutar com a poeira, né, Zé? Obrigado. Isso também é o que eu disse. Então, isso também é uma criatividade para o Tico Cansu. Aqui você tem o Tico Cansu, aqui você tem o canto. Se você viu na televisão, quando você teve a Copa da Nation, você viu o Tico na televisão, o que você fez. Então, você veio com isso como uma maneira de enviar a nossa imagem. Com a razão da munição do município de Tico. E você pode, o senhor prefeito, pode usar esse mesmo outro ano de jogo. O jogo da Copa do mundo, o Brasil, o Camarão, você pode usar esse. E também, quando o Tico Cansu tem um pouco de fio, você pode usar esse para beber um café, um chá. Obrigado. 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 É. É bem que ele já sabe qual é o conteúdo, né? Receberá também um kit de Tico, o presidente da Câmara de Vereadores, José Roberto Pimenta. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Pelo nome do André Gaston, da embaixada, do meu ministro, eu gostaria de ter mais o presente.